parece que ele caiu por aqui indo pra lá tá ai dentro? ah mano interromando o cara interromando o cara Joe tá de brincadeira vamos lá na caçada de novo tá no aberto calma tem que ficar ligeiro quando no aberto assim é meio perigoso interrogar tá ligado é a caçada deixa ele vivo ai deixa ele vivo ai é a caçada nosso é o amigo dele deve estar aos bels corre eles estão indo eles estão indo só pra não pegar o caminhão mano mas tá aqui na frente não tem que ficar ali é a caçada deve montar vai dentro ai soldado inimigo chegando ga se movendo o amigo dele caiu ai dentro ai mano morreu mano Eu tô sendo caçado, mano Tá, vamos pegar a caçada primeiro, vai Sua equipe tá dentro da zona segura Objetivo primário concluído Todos os alvos eliminados Agora vamos resolver o caso da caçada do nosso amigo Mano, o cara tá de idoso, se ele quisesse ele tinha me lascado todo Tem uma placa aí Achei blindagem aqui Tá, quer que ele tá Tá, quer que ele tá Essa parada aqui, olha lá Tá bom, caçado Beleza, eu tô marcando escada, se quiser interrogar, não interrogo não Matou O bagulho O meu grau O meu grau, mano Ficou na cabeça dele o tempo inteiro, grudou Ficou na loja Ficou na loja Ficou na loja Tem coisa boa aqui Caminhão na loja Marca essa caçada aí Tem gás perto de você, zona segura realocada Ah, eu tô marcando escura realocada Ah, eu tô mandando o meu aqui, as sete e pouquinho Feito aquele Pegado Tenho visual, um inimigo Afirmativo Ai, carai Solicitando apoio aéreo Alvo marcado Tô marcando Tem um acesso dessa vez Eu matei um, mano Puta, mano, que nossa mistura Levanta o que eu me levando Eu te bato Eu vou cuidar de você Até mais Vai, tá com vocês aí, ela tá marcado Pronto, pra próxima Vai pra zona segura agora Peguei Parece que tem outro Você tá no Gulag Lute pra ter uma chance de remobilização Dá licença Vem, Manoel Vem, Manoel Mira, mira pra trás aí Peraí Pega um caminhão Pega pra esquerda aí, Manoel Parou, Manoel Pode andar com o caminhão Pode andar com o caminhão Pode andar, pode andar Tô fora do caminhão Pegou? Pegou? Ele não Derrubei né Se ele vai morrer Ele conseguiu ressar Que máscara que esse malandro tá hein Passou ali ó Mentira, não é ele não, não é ele não é possível Tá sem bolete Tá sem bolete Ui Nossa, Mano Não é possível que aquele malandro sobrou a rua Vamos aí Você morreu no Gulag? Soldados, suas vidas energéticas agora são minhas Só tem um jeito de recuperá-las Só tem um jeito de recuperá-las Mártem, pra viver de fora Usto, velho Vc Mártem Vc 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 Não é só ninguém pra lutar. Aguarde a remobilização. Vai ter caixinha pra ninguém, mas esperto na vida. A luta chegou ao fim. Virou uma cidade fantasma. Tá onde? Tá onde? Você tá perdendo terreno. Indo pra lá. Tô indo pra lá. Marca do lado. Aqui do lado. Aqui? Irmigo descendo na área. De olho no céu. Sua equipe tá na zona segura. Jogando granada. Indo pra lá. Eles me acertaram. Indo pra lá. Atacar a herde. Não sei. Não, estão apenas 10. Cara da janela. Eu derrubei. Eu derrubei. Corre-te, corre-te, corre-te. Corre-te, corre-te. Levanta. Tô contigo. Tamo junto. Lançando fragmentação. Tô bem. Vamos lá. Preciso de munição de baixo calibre. Eu acho que não. Porque... Caiu de novo. Hidroplaco. Sempec chegando! Ataque aéreo inimigo perto de você. Sem gás por perto. Novas ondas seguras novas 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 novas. Acerta. Preciso de munição de baixo calibre. Caminhando, caminhando. Obrigado. Tô contigo. Tô pronto. Que ataque que já joga em cima da casa aí. Gás, te aproximando. Tô contigo. Tamo junto. Tô bem. Vamos lá. Sua equipe tá dentro da zona segura. Tô sem plaquetes. Drop in. Preciso de munição de baixo calibre. Não pegou a porra de um ataque aí, gente? Não tava na bolsa? Solta aqui no prédio, seu soltário. Pô, tinha um ataque dentro da bolsa. Eu peguei. Tô levando tiro aqui. Olha onde atira. Se protege. Continua com a gente. Eu te derrubo. Jogando granada. Mata. Senta expulsado. Ativa aqui. Você tá entre os cinco melhores. Continue assim pra vencer. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Já não me atira. Mano, é possível ir de placeta, cara. De jogo, pô. Ó, esse aqui tem 3. Mas tem coisa boa aqui. Pega isso, se precisar. É nóis, sim. É nóis, sim. Tá todo mundo de máscara? Tá, tá ali. Só esperar. Não vai sair. É nóis. É nóis que eu tenho uma tira errada. Bom trabalho. O que é isso? O que é isso?